É isso aí, gurizada. Depois de muito, muito tempo, tem seleção de aplicativos aqui no canal. Então, vem conferir. E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond, trazendo para vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é para falar sobre os melhores aplicativos de abril. Eu separei aqui seis aplicativos que foram os que eu mais usei durante o mês de abril e também os que eu mais gostei, obviamente, e vim compartilhar com vocês. Então, confere a lista que está bem legal, hein? Tem bastante dica bacana. O primeiro aplicativo da nossa lista é o Splendool. Ele é um aplicativo para você gerenciar tarefas. Você pode criar tarefas com ele de uma forma bem rápida e fácil, digitando por aqui, né, o que você quer, definindo uma data. Tudo isso você faz de uma forma bem rápida e também tem a opção de você criar através de comandos de voz. Gravar vídeo todos os dias em maio. Olha lá, ele já criou a tarefa. Quando você concluir, basta você marcar aqui do ladinho, ele já limpa, já alterna lá para a lista de concluídos. Aqui também você pode criar pastas para organizar, né? Você pode organizar suas listas da melhor forma possível, da forma que você achar melhor. O próximo aplicativo é o Udemen. Ele é um aplicativo para você encontrar cursos e palestras. E todas elas, praticamente todas elas, são pagas. Mas qual que é a vantagem e por que eu quero mostrar ele para você? Basta você clicar aqui, você tem a opção de comprar o curso, mas você também pode ler aqui todas as informações dele, quantas horas, quantas lições, tudo o que tem para ser feito. E você pode pré-visualizar as primeiras aulas. E isso é o mais importante. Olha só, aí você vem aqui, você pode ver uma aula inteira, né? Uau! Ele está ali explicando. Você pode vir aqui, entender melhor como funciona, vai ter os comentários de outras pessoas a respeito do curso. Então fica muito mais fácil para você comprar o curso. Você vai ter uma noção de como que ele é. Então são vários e vários cursos online. Você vai ler aqui. E tem muita, muita coisa aqui. Eu já estou procurando alguns cursos por aqui. Então você também pode dar uma olhada e ver o que te interessa. Também tem selecionado por categorias, o que é ainda mais interessante. O próximo aplicativo nada mais é do que um conversor. Um conversor de unidade. Você pode usar ele para converter moedas, como por exemplo, real para dólar, dólar para euro, assim como está aqui. Basta você vir aqui, selecionar a moeda que você quer. Vamos procurar uma moeda aqui. Brasil, está vendo? Aí você digita aqui. Eu quero converter 100 reais. Quantos euros vale? Vale 29 euros. Você também pode alternar entre outras coisas aqui. Sobre pressão, sobre energia, informações de computador. Tem muitas e muitas coisas aqui. Então é um conversor rápido e prático para você utilizar no seu dia a dia. O próximo aplicativo da nossa lista é um aplicativo que vai estimular você a escrever. Ele é um aplicativo que serve como diário. Mas não é só isso. Ele serve para você salvar várias e várias informações, escrever um pouco sobre o seu dia. Ou talvez até mesmo você esteja escrevendo um livro, fazendo um trabalho, você pode ir fazendo anotações aqui. Então você pode vir escrevendo aqui. Você também pode adicionar fotos, você pode adicionar informações de temperatura, de local. Tudo isso você pode fazer através do Journey, que é um aplicativo justamente que serve como diário. Você vai contar um pouquinho da sua história, como foi o seu dia. Ou simplesmente fazer um relato ali. O que eu achei bem interessante. O próximo aplicativo da nossa lista é o Filter Loop. Ele nada mais é do que um aplicativo de edição de imagens. E você pode fazer aqui vários cortes. Você pode modificar a foto da sua maneira. Você pode criar aqui, ajustar o tamanho. Adicionar várias texturas e vários filtros. Porque ele tem bastante coisa aqui para você baixar e deixar aqui dentro do seu aplicativo. E daí você vai configurando. Aqui também tem bastante opções. Ele tem outras opções aqui de texturas, de ajustes, de exposição. Então você pode adicionar várias e várias coisas para dar aquela revigorada na foto. Dar uma corrigida na foto que você achou que não ficou legal. Então ele tem bastante coisa que você pode baixar. A maior parte deles é gratuita. A única coisa que ele pede é que você assista um anúncio de vez em quando. Então é um aplicativo legal. E daí você salva a foto e compartilha com a galera já no tamanho legal. Isso é bem bacana. Basta você clicar e compartilhar onde você quiser. Ou simplesmente salvar. O último aplicativo da nossa lista é o app chamado AppSales. Ele mostra aplicativos da Google Play que antes eram pagos e agora estão gratuitos. E também aqueles que tiveram o preço reduzido. Aqui ele custava R$0,99. Agora não custa nada. Então é só você clicar ali. Ele já vai te contar. Você vai direto para a Google Play baixar o aplicativo. Ele já fala da promoção. Quando que termina. E isso é interessante. Mostra ali o preço. Tudo isso. O aplicativo já dá essa dica para você. Se você for premium. Você pode configurar aplicativos que você quer ser notificado. E ele vai te avisar. Então aqui no meu caso eu não tenho nenhum acompanhamento. Mas tem aqui os destaques. E você pode ir ali e baixar os aplicativos. Sem pagar nada. O que é muito bom. E aí antenados. Curtiram o vídeo? Bom, espero que você tenha gostado. Lembrando que se você não é inscrito. Clica aí. Se inscreve nesse canal. Que neste mês de maio nós queremos colocar vídeo todos os dias. E contamos com o seu apoio. Deixa aí o seu like. Vai compartilhando com os amigos. E isso ajuda a gente demais. Então corre aí. Se inscreve no canal. Compartilha. Dá aquela força. E se você quiser baixar algum aplicativo. O link está aí na descrição. Beleza? Eu sou o Rondy. Vou ficando por aqui. Valeu! Esse aqui é um prêmio para quem assistiu o vídeo até o final. É um cartão da Blizzard de R$30. Então você tem que pesquisar aí. Mas ele dá créditos dentro da conta Battle.net ali, né? Então tem R$30 aqui que eu vou deixar aí para você. Assim, a primeira pessoa que passar por essa parte do vídeo. Prestar atenção nesse código aqui. Vai ganhar esse cupom. Vai ganhar R$30 aí na conta da Blizzard. Não é sorteio nem nada. Só depende de quem assistiu o vídeo por completo. Então comenta aí se você ganhou ele. Valeu! R$30 aí na conta da Blizzard.net ali.